Prazo para tirar ou alterar título de eleitor acaba nesta quarta, 4 de maio. O prazo para tirar ou regularizar o título de eleitor para votar nas eleições deste ano se encerra nesta quarta-feira, 4 de maio. Alterações como atualização de endereço, transferência de domicílio eleitoral ou inclusão de nome social obedecem ao mesmo prazo. É possível realizar todos os procedimentos de forma remota pelo site do Tribunal Superior Eleitoral TSE na área Autoatendimento do Eleitor ou aplicativo e título, inclusive o pagamento de multas atrasadas. Ao entrar no site, o eleitor ou eleitora deve ter em mãos seus principais documentos, como RG, CPF e comprovante de residência. São os mesmos documentos que devem ser levados no caso de visita presencial ao cartório eleitoral. Para encaminhar a emissão do título ou alterações nele presencialmente, a eleitora ou o eleitor deve se dirigir ao cartório eleitoral mais próximo de sua casa. Os endereços podem ser consultados no site do TREDF, Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. As eleições gerais estão marcadas para 2 de outubro. Primeiro turno. E é muito importante que o maior número de pessoas possível esteja apto a participar. Como fazer pela internet? É muito fácil tirar o título e fazer alterações nele pela internet. No computador ou no smartphone, acesse o autoatendimento do eleitor, no portal do TSE ou utilize o aplicativo e-título. Fotografe a frente e o verso de um documento oficial com foto. Pode ser o RG ou a carteira de motorista e um comprovante de residência recente. E faça uma selfie segurando o documento próximo do rosto. No portal do TSE também é possível consultar a situação eleitoral. E caso seja apontada alguma pendência, você pode emitir o boleto da multa que estiverem abertos para regularização do título. Depois, você deve acompanhar online o andamento da solicitação. E aí E aí E aí